Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de trombose venosa cerebral. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio sem contraste, cortes no plano axial, e aqui nesse corte mais superior eu já quero chamar a atenção para o seguinte fato. Você tem aqui o seio sagital superior, ele está mais denso do que o habitual. Habitualmente os seios venosos da dura mater, eles são um pouquinho mais densos, um pouquinho mais brancos que o córtex cerebral, que o parênquima cerebral, mas aqui ele está mais denso do que habitualmente ele é. Além disso temos esta veia, isso aqui é uma veia, não é um suco, veja aí, acompanhe aí, é uma veia. Também está mais densa do que habitualmente deveria ser. Essas sutilezas de densidade você adquire à medida que você presta atenção nos exames normais. Então é bom você pegar vários exames normais de crânio, tomografia de crânio sem contraste e observar a densidade dos seios durais e das veias corticais, das veias superficiais do cérebro. E você vai notar então que elas são levemente mais densas que o parênquima, mas aqui está muito mais denso que o habitual. E veja só como a veia aqui fica bem densa, olha só. Lembrando que o cérebro é tudo simétrico, então existe uma veia semelhante a essa do outro lado e veja que ela não está tão densa quanto essa aqui. Veja que ela vai e aqui você perde o seu trajeto. E aqui o seis sagittal superior, tanto a porção anterior quanto a posterior, também está mais densa do que o habitual. Veja que há uma outra veia aqui na região anterior também mais densa do que o habitual, compare com o outro lado. Então são pequenos detalhes que permite que você faça o diagnóstico. Veja aqui, uma veia bem densa. Então são veias trombosadas. Por aqui já dá para suspeitar de trombose do seis sagittal superior e trombose de veias superficiais do cérebro, aqui e aqui. Aqui a ressonância magnética desse caso. Axial T1 você vê que há uma hipointensidade de sinal, um sinal hipointenso, no córtex e na substância branca subcortical, no lobo parietal esquerdo. Em T2 você vê que há um hipersinal no córtex e na substância branca subcortical. Aqui no sagittal T2 você vê, localiza perfeitamente, o hipersinal no córtex e na substância branca subcortical e no córtex. Na difusão você vê que há hipersinal na difusão no córtex no lobo parietal esquerdo. No mapa DC você vê que o córtex se apresenta hipossinal, portanto há restrição de difusão da água no córtex e portanto infarto cortical laminar no lobo parietal esquerdo. Aqui no SWI você vê que tem pequenos focos de hemorragia como aqui, aqui, pequenos focos de hemorragia subcortical nessa região e observe também que os vasos, que as veias nessa região estão mais dilatadas, mais calibrosas. Observe esta veia que a gente viu que estava trombosada lá na tomografia, veja como ela está mais calibrosa com sinal mais heterogêneo, só comparar com o outro lado. Veja essa aqui também, compare com o outro lado, veja que ela está mais calibrosa, mais distendida. Isso porque a veia distende com a formação do coágulo na sua luz, então são sinais de trombose e aí no SWI. Aqui uma anjovenosa desse paciente você vê que não tem fluxo no seio sagital superior não tem fluxo no seio sagital superior seio sagital superior falta fluxo no seio transverso desse lado, desse outro tem, mas o seio sagital superior não tem fluxo algum veja aí, não há fluxo, portanto trombose do seio sagital superior quando a gente vem aqui nas imagens fonte, você vê que não tem fluxo aqui, não tem hipersinal no seio sagital superior e você vê aquela veia que a gente viu trombosada na tomografia computadorizada como ela realmente está trombosada veja que não há fluxo nela, veja aqui não há fluxo, ela tem hiposinal, veja uma veia com hipersinal normal aqui e essa com hiposinal e aquela outra mais anterior também, veja ela ali com hiposinal então, olha só, sinal de trombose venosa tanto de veias corticais superficiais quanto do seio sagital superior neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo